Vocês sabem que nós começamos a governar antes de tomar posse, porque o governo que estava aí, ele fez um orçamento que não dava sequer para cumprir aquilo que ele tinha prometido durante o processo eleitoral. Foi a primeira vez na história do Brasil que um candidato ganha as eleições e começa a governar antes de tomar posse. E eu obviamente que agradeço aos deputados, aos senadores que votaram a PEC para permitir que a gente pudesse começar a trabalhar e pagar os nossos compromissos. Nós só vamos ter o nosso orçamento em 2024, porque nós vamos ter que construí-lo agora em 2023. E eu tenho certeza, companheiro, que nós vamos cumprir cada coisa que eu prometi na minha campanha. Não há, não houve e não haverá outra razão de eu estar aqui se não for para a gente melhorar a vida do povo trabalhador, acabar com a fome neste país e permitir que as pessoas vivam como cidadão. Será difícil? É difícil. Mas muita gente achou que era impossível eu votar a presidência da república. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Porque eu tinha certeza, eu tinha certeza que os acusadores estavam mentindo. E pude provar isso. Quando tentaram me convencer que era bom tentar fazer um acordo para eu voltar para casa com a tornozeleira, eu disse, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade e não coloco tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E foi graças a essa teimosia e graças à ajuda de milhares de companheiros que ficaram na porta da Polícia Federal, gritando bom dia, boa tarde, boa noite, presidente, durante 580 dias. E foi graças à coragem do povo brasileiro que eu estou aqui hoje, no Palácio do Planalto, presidindo este país outra vez. E isso eu devo à coragem de vocês, porque foi a eleição mais difícil que eu participei na minha vida, a mais difícil, foi a eleição que mais o adversário utilizou dinheiro. Eu posso dizer para vocês que se juntar, desde a proclamação da República por Floriano Peixoto, sabe, até a minha eleição, se juntar todas as campanhas, não se gastou metade do que o genocida gastou na campanha para não deixar a gente voltar. Peixoto, sabe, até a minha eleição, se juntar todas as campanhas, não se juntar todas as campanhas,